Música Pra mim me basta ser gaúcho nessa vida Sovar os bastos das baldas da bagualada Com a moldura da querência em minha vida Que mundo lindo Deus me deu para morada Pra mim me basta ser gaúcho nessa vida Sovar os bastos das baldas da bagualada Com a moldura da querência em minha vida Que mundo lindo Deus me deu para morada Amém.